Salve, salve rapaziada, eu sou o Faro Nair, eu vou trazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora com nosso queridíssimo Fall Guys, vamos nessa Vamos que vamos Vamos aqui nosso queridíssimo Fall Guys com essa skin linda e maravilhosa aqui do passe da casa de gengibre A gente vai estar jogando um show solo com ela, vamos ver se a gente consegue solar a rapaziada e trazer a vitória com a casa de gengibre, bora que bora Bora que bora galera, primeira fase, portões infernais aqui, vamos dar uma acelerada e reto aqui mesmo E tentar garantir a nossa vitória Com a nossa casinha de gengibre, por enquanto a gente está conseguindo bem A gente passa aqui, passamos no pulo, deu certo passar no pulo, calmou, aqui vai abrir de novo Vamos dar uma acelerada aqui, a gente vai pegar a meiuca, por enquanto estamos em primeiro Vamos dar aquela acelerada braba, passamos e garantimos já a primeira medalha de ouro com a nossa casa de gengibre, bora que bora Vamos nessa galera, corrida da esquiva, vamos acelerar, tem as nossas queridas marretas que vão ajudar a gente a subir aqui Vamos dar uma acelerada, fugir aqui dessas primeiras maçãs Já tomar uma marretada aqui, nossa casinha de gengibre, vamos nessa acelerando aqui Correndo para a meiuca e agora tentando subir aqui, legal Passamos também aqui e garantindo mais um primeiro lugar para a nossa queridíssima casinha de gengibre, GG Nova medalha de ouro, vamos seguir assim que a gente está voando Bora que bora rapaziada, botões frenéticos de semifinal Não sabemos quem é o nosso adversário, se ele é bom, se ele é ruim De qualquer forma temos que jogar o nosso melhor, jogar o que a gente sabe Para trazer aqui a vitória, estou abrindo bastante distância Vamos esperar ele chegar aqui, para a gente poder apertar o botão, beleza? Tentei pegar aqui esse, não consegui, tudo bem, o botão está para cá Está 4x1 de diferença e eu só vou apertar quando ele vier, velho Vou apertar quando ele vier, é assim que funciona Aqui até apertei cedo demais, está vendo? Esse é o problema de apertar cedo demais Acaba, velho, você dando uma brecha para o cara buscar Cara, como ele está esperando aqui, está de bobeira É isso, cara, a gente vai jogar o que a gente sabe Vamos levar a galera Correria aqui E assim, já conseguimos garantir a vitória, né? Está 10x1 para a gente E agora o cara basicamente não tem muito mais o que fazer Ele vai tentar pular aqui, infelizmente ele estava... Agora ele vai conseguir Ah, não conseguiu Vai falar que infelizmente ele estava no... Opa, peguei aqui também 13x1, o cara conseguiu fazer um pontinho O farol sem deixar a brecha para trazer aqui a vitória Estava na gravidade alta ali, né? Na gravidade forte Ele acabou errando o pulinho que ele tentou dar para me surpreender 16x1, vamos lá, 16x2 Está valendo, meu querido, vamos fechar 17x2 E com isso estamos classificados para a finalíssima Vamos atrás da coroa Bora galera, finaleira de passo no espaço Vamos ver se a gente consegue fechar essa partidinha com só medalhas de ouro Beleza, vamos ver se a gente consegue Sempre é muito difícil, passa no espaço, né? Fica meio bagunçado às vezes Fica difícil de você conseguir passar De você conseguir trazer a vitória Porque tem muita gente atrapalhando Mas está valendo Vamos ver o que a gente consegue fazer Consegue aí eliminar a rapaziada Trazer a coroa para casa para fechar essa 100% medalha de ouro Que ia ser bonito Mas de qualquer forma, acho que o vídeo de hoje já merece seu like Então já vai deixando seu like aí Já vai deixando seu comentário Já vai se inscrevendo no canal Bora que bora com o nosso queridíssimo Na verdade, o nosso querido Parece uma carinha, né? Deixa eu olhar por cima aqui a nossa casa de gengibre Parece uma carinha assim, ó Com os olhos mesmo, um aberto Um menor que o outro Bigodinho E uma boca tipo Não? Fala pra mim nos comentários se vocês acham que parece, velho Reparei aqui Agora eu só consigo ver isso Parece um negócio meio caricato, tá ligado? Bem maneiro Se a gente botar mais baixo aqui fica mais difícil de ver Mas ainda dá pra ver Aqui 6 barra 7 Sobeu só nós aqui E o nosso parceirinho aqui, cara Isso, velho Já conseguiu derrubar ele? Ah, ele foi pro outro lado Todo mundo eliminado Nem começou a descer o negócio ainda A situação tá bem legal Bem difícil, na verdade E agora vamos lá, velho Pro X1, velho Tentar atrapalhar ele aqui De alguma forma Tô tentando fechar ele aqui Vamos ver Ele conseguiu Rapaz Dive que Eu fui atrapalhando tanto ele Que eu ia ter que dar um pulo aqui Mas eu ia acertar o pulo De qualquer forma Coroa garantida Mais uma vitória Pra nossa casinha de gengibre E é isso Tamo classificado Tamo com a Coroa Tamo com 100% medalha de ouro Tem comemoração nova Completamos o desafio aqui ainda Vamos ganhar bastante Fama Vamos ver o que a gente vai fazer aqui 100% medalha de ouro 4 medalhas de ouro Excelente Nosso caso de gengibre Entregou tudo Já vou até equipar aqui Nosso banner de juba de neve E é isso, velho Fiquem até a próxima Lembra de deixar o like Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal Que nóis